What's up, galera? Tudo bem com vocês? Um vídeo que eu fiz faz pouco, eu encontrei com minha amiga Paul e a gente fez um vídeo mostrando quem sabe mais, quem gosta mais do Brasil. Bom, eu não sei quem ganhou essa vez, mas eu nunca vou estar numa situação onde eu não sei mais a outra pessoa sobre o Brasil. Uma coisa, ele cantou o rindo nacional. Então, ainda não sei as letras do rindo nacional. Então, agora eu vou reagir a esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir aprender tudo nesse vídeo, porque esse rindo foi escrito em 1831, eu acho. E é um português diferente, que nem o rindo de Estados Unidos foi escrito na guerra contra a Inglaterra em 1814, eu acho que foi escrito. Mas, enfim, eu não sei se eu vou conseguir. Mas, se você quer aprender inglês, tipo, inglês que tá falado hoje em dia, dá uma olhada na minha plataforma KeepUp, é inglês prático, inglês útil. Não tem enrolação, não tem, tipo, tablet de gramática, só coisa que você pode pôr na prática. Tem vários cursos na plataforma, eu vou straighten this out a little bit. Straighten it out, tipo, dá um jeito nele. Um pouco, bom, sem mais enrolação. Querendo eu aprender inglês, link tá na descrição. Se precisar, por menos um real por dia, você pode aprender na plataforma com vários cursos, vários professores nativos. E agora eu vou tentar reagir. É um vídeo contra a Espanha. Acho que foi o Copa de Quim e Federações. Esse vídeo é muito visto. Então, eu vou ver como os brasileiros cantam esse rindo nacional. Ok, ok. Neymar, Jovem Ney, Daniel Alves, Austin, eh? Ah, dá um rapio, né? Quando você pode ouvir o povo todo cantando, tipo, gritando pra céu, coisa bonita, hein? Outra coisa interessante, você sabe que a Espanha não tem letras? É um dos poucos países que não tem letras na rindo nacional. Acho que depois do Franco, o diretor Franco saiu, eles não queriam criar esse coisa de nacionalismo. Então, eles não tem letras. Então, no Brasil, ouviram nas margens da Ipiranga Plácida. É isso? O Felipão? Tá, Luiz? Tá, Bravo? Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. o silva no david silva mas me perdoe né foi um a gente fala brain fart o pedro da cabeça às vezes você tá dando branco vai tudo bem é agora eu tenho a letra em português e inglês para entender um pouco melhor vou tentar aprender a primeira parte vamos rapidinho aprender a primeira parte ouviram do apiranga as margens placidas the placid margins of the iperanga uh i heard de povo heróico e brado retumbante brado e shout grito brado retumbrante o grito dia de grito independência a morte sim agora eu sou da liberdade raios fugidas radiant e diante fugidas e diante brilho do céu da pátria neste instante shined in the sky of the motherland na pátria seria fatherland na verdade fatherland eu vou te falar o penor desigualdade penores pledge tipo tipo você fala que você vai fazer uma coisa pledge conseguimos conquistar com braços fortes braços fortes entre o seio entre o boson entre o seio entre o o liberdade desafio de nosso peito a própria morte agora agora estou pronto para ganhar mundial pena que nós não jogou bem né nem para jogar no churrasco do domingo mas tudo bem ok é o pátria amado idolatrada idolatrada salve salve brasil um sonho intenso agora preciso um sonho intenso de rauque vamos ok não eu não vou cantar mas vocês podem imaginar o brasileiro do brasil um sonho intenso de raio vivo vívido é brasil realmente um sonho intenso brasil intenso de amor e de esperança a terra desce de amor e de esperança a terra desce mas é complicado traduzir às vezes é bem poética né se em tu formou-se o seu risonho limpido 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 eu não sei o que é limpido em inglês limpido que é limpido limpido transparent é complicado né no curso de ti explica lá no que papi a gente não aprende palavra que é limpido limpe não é muito importante no dia a dia transparente transparente é mais importante é imagem do cruzeiro ressemblai ressemblai ressemblai-se imagine do ressemblai-se-glows gigante pela própria natureza essa muitas pessoas têm essa tatuagem gigante pela própria natureza é belo, é forte, impávido, colosso impávido, tipo, não pode dar pavor impávido intrepid intrepid não intrepid tipo, que gosta de desbravar o mundo colosso em tu futuro espelha essa grandeza terra adorada ah, isso também, conheço pessoas com essa tatuagem terra adorada, entre outros mil és tu, Brasil ô, pátria amada dos filhos deste solo e mais gentil pátria amada, Brasil bom, parte 2 vou esperar para outro dia ainda tenho meu homework meu trabalho de casa para tentar aprender essa parte tipo, e também aprender a cantar tipo, uma coisa é aprender as letras e depois é cantar porque se eu entrar no jogo se Tite me chamou para a seleção bom, nem sou brasileiro para ser armado e nem sei o jogar bala mas imagina, nos sonhos ele já me chama para a seleção eu posso estar lá cantando também inglês bom, talvez o serviço do bairro no domingo depois do churrasco pode ser então, bom meu desafio agora é aprender esse você também consegue aprender inglês inglês que eu vou te ensinar muito mais fácil de aprender o rindo nacional ou national anthem como a gente fala até a próxima esse português antigo também me fez falar português até a próxima peace peace Tchau, tchau.